Ainda que no âmbito de uma mesma apuração, pode haver a atuação de mais de um membro do Ministério Público em momentos distintos e é altamente conveniente para a continuidade das investigações. Se qualquer contribuinte pode ter, examinar e apreciar as contas do município, o que não se dirá de um parlamentar municipal. Todas as vezes que temos discussões no campo doutrinário, tem reflexo no campo jurisprudencial. Na série sobre Libras, você vai conhecer o tribunal que emprega mais de uma centena de deficientes auditivos e ainda ensina aos servidores a linguagem de sinais. Esta turma aqui, olha só, bate palmas para a iniciativa. Supremo Tribunal Federal decide que parlamentares podem solicitar informações do Poder Executivo. Repórter Carla Lucena acompanhou a sessão plenária e tem os detalhes. Oi Carla, boa noite. Olá William, boa noite para você, boa noite a todos. Foi isso mesmo, então na sessão de hoje, primeiro os ministros julgaram a possibilidade de parlamentares solicitarem diretamente ao Poder Executivo informações públicas sobre a gestão. E também na sessão de hoje, os ministros julgaram uma resolução do Conselho Nacional do Ministério Público que trata sobre as interceptações telefônicas realizadas por membros do Ministério Público. Vamos acompanhar agora na reportagem como foi a primeira parte da sessão de hoje. Por unanimidade, o Plenário do Supremo decidiu que parlamentares, enquanto cidadãos, podem solicitar diretamente ao Poder Executivo informações e documentos públicos sobre a gestão. O caso foi analisado durante o julgamento de um recurso extraordinário de um vereador de Minas Gerais. A decisão, com repercussão geral reconhecida, vale para processos semelhantes em todo o país. O relator foi o ministro Dias Toffoli. O vereador, na qualidade de vereador, mas também de cidadão, ele tem o mesmo acesso. Um parlamentar não é menos cidadão do que um cidadão. Ele é, obviamente, até para ser parlamentar e elegível, ele há de ser um cidadão brasileiro. Se qualquer contribuinte pode examinar e apreciar as contas do município, o que não se dirá de um parlamentar municipal? É um direito imanente desse parlamentar. Em seguida, os ministros começaram a julgar uma resolução do Conselho Nacional do Ministério Público, questionada pela Procuradoria-Geral da República, que estabelece uma série de critérios para as interceptações telefônicas. Para a PGR, não é possível que o Conselho determine essas regras. O relator, ministro Luiz Roberto Barroso, considerou que a resolução é constitucional e indica um padrão a ser seguido. A resolução não trata da imposição de uma linha de atuação ministerial, que poderia violar a independência funcional, mas apenas de uma padronização formal mínima dos pedidos de prorrogação. A propósito, ainda que no âmbito de uma mesma apuração, pode haver a atuação de mais de um membro do Ministério Público em momentos distintos. Assim, a existência de um grau mínimo de padronização atende aos princípios da eficiência e é altamente conveniente para a continuidade das investigações. O ministro Alexandre de Moraes considerou que partes da resolução ferem a lei das interceptações e a Constituição. Entre elas, a obrigatoriedade de apresentar áudios gravados para pedir a prorrogação das investigações. O que o Conselho Nacional do Ministério Público fez na hipótese foi exatamente uma opção, que é uma opção institucional, do Ministério Público poder, ele, realizar diretamente a interceptação. E isso não só é norma processual de investigação, mas fere o artigo 5º, inciso 12, porque lá se estabelece respeito à forma legal. E a forma legal da 9296, assim, não autoriza. O ministro Edson Fachin seguiu o relator. Não vejo nesta resolução que o Conselho Nacional do Ministério Público tenha adentrado em qualquer matéria, por exemplo, atinente à validade da prova, ou alguma hipótese autorizadora de interceptação que desborde dos procedimentos administrativos e disciplinares que defluem da lei. E na segunda parte, votaram os demais ministros. Os ministros Rosa Weber, Luiz Fux e o decano Celso de Mello acompanharam o voto do relator, o ministro Luiz Roberto Barroso, e consideraram que a resolução do Conselho é constitucional. Vamos acompanhar trechos dos votos destes ministros. A própria Constituição atribui esta competência ao Conselho. Na verdade, tudo aquilo que disser respeito à atuação dos membros do Ministério Público está contido também neste poder, nesta linha de descumprimento, não do exercício da atividade finalística, mas no descumprimento ou na forma de cumprimento dos deveres funcionais que ensejariam a possibilidade da aplicação das penalidades. O Conselho Nacional do Ministério Público, visando a uniformização do proceder administrativo das interceptações telefônicas e, fundando-se na lei, estabeleceu regras que em nada colidem com a lei, convivem perfeitamente com a legislação primária. O poder de investigar em sede penal também compõe a esfera de atribuições institucionais do MP, como anteriormente mencionei, pois esse poder se acha instrumentalmente vocacionado a tornar efetivo o exercício, por essa instituição, das múltiplas competências que lhe foram diretas e expressamente otorgadas pelo próprio texto da Constituição da República. Já os ministros Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes acompanharam o voto diferente apresentado pelo ministro Alexandre de Moraes, que diz que partes da resolução do Conselho são inconstitucionais. O ministro Marco Aurelio considerou que toda a resolução é inconstitucional. Vamos ver. A regra geral é a investigação ser feita pela polícia judiciária. O que está essa resolução a impor? Que todo tipo de inquérito terá que ter, numa interceptação telefônica, a interveniência do Ministério Público, em toda. E isso pode criar obstáculos à investigação policial Brasil afora. Eu não me impressiono, não radicalizaria, em relação à disciplina do CNMP em face dos membros do Ministério Público, nas normas de organização e procedimento. Eu entendo que pode fazê-lo, como entendo que o CNJ pode fazê-lo. Agora, de fato, aqui se trata, claramente, de reescrever aquilo que está na lei. A norma regimental, a norma de caráter regimental, o poder de resolução, está modificando o texto. Mediante uma resolução, foi esse o rótulo que se deu a esse verdadeiro ato normativo abstrato autônomo. Mediante uma resolução, se pretendeu, como que, aditar a lei orgânica do Ministério Público. A presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia, foi a última a votar. Coube a ela desempatar o julgamento que estava em 5 a 5. Para a ministra, a resolução do CNMP não fere a Constituição. E, sendo assim, por 6 a 5, por maioria, o STF manteve a vigência da resolução do Conselho. Vamos ver o voto da presidente. Aqui se tratam de medidas protetivas editadas pelo CNMP para evitar eventual nulidade. Por exemplo, de processo por violação de normas processuais. E o que se faz é um desdobramento, uma pormenorização do que se contém na lei, a partir da atribuição constitucional conferida ao Ministério Público. E, se leva em consideração os considerandos daquela resolução, tem-se exatamente a ênfase na validade e na legitimidade e efetividade da prova e da instrução processual, de acordo com a Constituição e a lei. O que dá bem à ideia da legitimidade que se busca com essa resolução e com as normas nelas contidas. Para comentar a sessão plenária de hoje, nós vamos falar com a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucoloto. Karina, boa noite. Boa noite. Qual foi o principal argumento da PGR nessa ação que foi julgada hoje, Karina? Essa ação direta de inconstitucionalidade, ela questiona, vamos situar isso dentro do plano, uma resolução do Conselho Nacional do Ministério Público acerca do pedido e da utilização de um instrumento que é descrito na Constituição como próprio e tem as regras estabelecidas também na Constituição e em legislação própria para se promover, vamos dizer assim, por terceiros, a escuta telefônica sem que isso seja considerado crime. É a chamada interceptação telefônica. A Constituição garante a inviolabilidade das conversas telefônicas, mas permite que por ordem judicial e para fins de investigação de um crime ou para se formar uma prova num processo penal, o juiz autorize essa escuta telefônica em que os interlocutores não sabem que estão sendo gravados para que isso sirva de provas e venha, eventualmente, a condenar aquelas pessoas envolvidas. O grande questionamento aqui trazido pela Procuradoria-Geral da República, autora dessa ação direta de inconstitucionalidade, é que a resolução do Ministério Público, ela pode ir até, ela existe dentro da Constituição apenas um poder regulamentar do que determinar a lei que, por conseguinte, regulamenta a Constituição Federal. O CNMP teria, à luz do que foi trazido pela PGR, extrapolado esse poder meramente regulamentar para estabelecer procedimentos e determinados parâmetros para que essa interceptação telefônica fosse utilizada pelos membros do Ministério Público. E fazendo dessa forma, teria inovado, criado o que não seria permitido por meio de resolução e estaria usurpando a competência privativa da União para legislar, por exemplo, sob direito processual. Então, para o Procurador-Geral da República, teria havido uma exorbitância nesse poder regulamentar, sendo inovado, criado algo no ordenamento jurídico, o que não poderia ser feito nesse âmbito meramente administrativo, que é da competência do Conselho Nacional do Ministério Público. O ministro Alexandre de Moraes abriu a divergência, outros ministros acabaram também entendendo que haveria essa exacerbação do poder regulamentar do CNMP, mas a maioria que se formou com o voto da ministra Carmen Lúcia foi no sentido de que o que se estabeleceu naquela resolução foi um procedimento padrão quando o assunto é interceptação telefônica, à luz do que determina a Constituição e também a legislação regente própria. E não teria havido nenhuma forma de usurpação da competência legislativa processual da União nessa resolução do CNMP. Então, nesse sentido, acabaram julgando improcedente a ação direta de inconstitucionalidade, tema que pode voltar amanhã, já que uma resolução do CNJ que trata desse tema também estava pautada para hoje, mas deve ficar para o julgamento amanhã, logo no início da sessão plenária. Você acompanha amanhã a partir das 14? A partir das 14 e no direto do plenário. Certo. E você vai ver ainda nesta edição do Jornal da Justiça, o número de divórcios aumenta no Brasil e o processo está cada vez mais rápido. necessita apenas vir a um cartório de notas, juntamente com o advogado, e formalizar o pedido. No dia 30 deste mês, termina o prazo para que todos os 35 partidos políticos registrados no TSE façam a prestação de contas à Justiça Eleitoral. Os diretórios estaduais devem enviar a movimentação financeira aos tribunais regionais eleitorais. Já os diretórios municipais precisam encaminhar toda a documentação às zonas eleitorais que funcionam nos municípios. Cabe à Justiça Eleitoral fiscalizar as contas dos partidos para verificar a origem dos recursos recebidos e também a aplicação do fundo partidário que é repassado às legendas. Essa prestação de contas envolve todos os gastos em geral que esse partido político teve, tanto em relação às receitas como às despesas. Então o fundo partidário também está incluído nessa questão de comprovação dos gastos e receitas. Este mês de abril, o TSE recebeu alguns parlamentares, advogados e contadores dos partidos políticos. Durante o encontro, foram esclarecidas as dúvidas a respeito do uso do sistema de prestação de contas anual. A legislação determina que os 35 partidos políticos registrados no TSE apresente a prestação de contas à Justiça Eleitoral até o dia 30 de abril. Nós recebemos diversas sugestões de melhoria e aperfeiçoamento do sistema que serão analisadas pela nossa área de tecnologia, de modo a criar um cronograma de desenvolvimento e integração dessas sugestões. Nós recebemos também alguns casos concretos de inconsistências do sistema, não são muitos, eles não são impeditivos para a entrega da prestação de contas em 30 de abril. Há de se falar também que parte dessas inconsistências, inclusive, já foram corrigidas. O partido que não prestar contas com a Justiça Eleitoral poderá ter prejuízo. O partido político pode ser punido com aplicação de multas e penalidades até, de certa forma, mais severas. Isso vai ser decidido caso a caso por parte do juiz eleitoral. Aumenta o número de divórcios no Brasil. O levantamento realizado por a Associação de Cartórios em São Paulo constatou um crescimento de 2,5% no ano passado. Depois de quase nove anos de casado, Breno decidiu se separar. Ao passar do tempo, a gente percebeu que não era mais o nosso foco de felicidade estar juntos. E a gente foi, de uma maneira não litigiosa, depois que a gente se separou, a gente conversou. E por meio de acordos, que foi melhor para nós dois, a gente viu o melhor caminho para a gente ficar agora seguindo vidas diferentes. Ele conta que conseguiu fazer o processo de separação no civil de forma prática, sem conflitos. A gente teve o mesmo advogado que trabalhou para nós dois com a causa. A gente tinha o nosso acordo, a gente negociou, entramos em consenso. A gente foi ao cartório, oficializou a nossa separação e agora a gente está com tudo concluído já, certinho. Um levantamento sobre divórcios no Brasil mostra que em 2017 foram registradas quase 70 mil separações extrajudiciais. O número é 2,5% maior do que o registrado em 2016. Aqui no Brasil, o divórcio só foi permitido em 1977. Trinta anos depois, em 2007, o texto da lei ganhou uma atualização e permitiu que a separação, que era realizada apenas na justiça comum, pudesse ser feita também em cartórios, desde que o casal não tenha filhos menores ou incapazes. Desta forma, o processo de divórcio custa três vezes menos do que na justiça. A vantagem é a rapidez, a manutenção da segurança, não há uma perda da segurança jurídica, ao contrário, quando se faz um ato em cartório, se mantém aquela que se obtinha por meio de um processo judicial, a desburocratização e a diminuição no custo desse processo. Com isso, o processo de separação tornou-se mais rápido e fácil. Quem deseja por fim a união sem litígio, ou seja, sem algum conflito, que precise da mediação da justiça, necessita apenas vir a um cartório de notas, juntamente com o advogado, e formalizar o pedido. Este especialista em direito de família explica que o advogado é necessário para firmar todos os acordos, mesmo que seja feito de forma consensual. Existem muitas dúvidas das partes, dúvidas como será a divisão do patrimônio, como que isso deve ser levado. Então, o advogado tem a função de explicar as partes e ele tem a função também de fazer a minuta, que deve ser levada ao cartório, onde o tabelião tem um papel única e exclusivamente de homologar. Um dos bens mais desejados pelos brasileiros, a casa própria, foi tema de um debate no STJ. O seminário A Incorporação Imobiliária na Perspectiva do STJ, a Proteção do Consumidor, reuniu mais de 500 pessoas no auditório externo da corte. Na abertura do evento, a presidente do tribunal, ministra Laurita Vaz, ressaltou que a exposição de ideias é fundamental para estabelecer uma melhor segurança jurídica na relação de consumo. Sob todas as perspectivas, há enorme interesse, tanto dos incorporadores, como dos consumidores, em buscar segurança jurídica. A partir da consolidação da jurisprudência do tribunal constitucionalmente responsável, justamente por uniformizar a interpretação da legislação infraconstitucional. Com foco na proteção do consumidor, ministros do STJ e especialistas falaram sobre as distinções entre consumidor, investidor e crédito imobiliário para aquisição de imóveis, a evolução da jurisprudência sobre o assunto e os julgamentos do STJ. Todas as vezes que temos discussões no campo doutrinário, tem reflexo no campo jurisprudencial, porque a doutrina é levada para os julgamentos do Superior Tribunal de Justiça. E o Superior Tribunal de Uniformização e o direito privado encerra no Superior Tribunal de Justiça. Vamos procurar analisar o ângulo do consumidor, como o consumidor vê essa questão em juízo, como está sendo formada a jurisprudência, quais são os pontos que se podem aperfeiçoar. E, claro, sempre também ouvindo o outro lado, do construtor, as suas ponderações, o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Então, é um momento agora de reflexão sobre esse tema que nós estamos aprofundando. E você vai ver ainda nesta edição do Jornal da Justiça, tribunais investem em uma mão de obra especial. Na série sobre Libras, você vai conhecer o tribunal que emprega mais de uma centena de deficientes auditivos e ainda ensina aos servidores a linguagem de sinais. Esta turma aqui, olha só, bate palmas para a iniciativa. O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, julgou extinta a queixa crime em que o deputado federal Jean Wyllys acusava o também deputado federal Jair Bolsonaro da prática de crimes contra a honra. Segundo o processo, o fato teria ocorrido em reunião da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados. Para o decano do STF, a garantia constitucional da imunidade parlamentar inviabiliza a responsabilização penal e civil do congressista. Hora de dar um giro na rede e conferir as últimas notícias. Quem está na redação do Jornal da Justiça hoje e vai nos atualizar das últimas notícias é o repórter Fernanda Porto. Boa noite, Fernanda. Boa noite, William. Boa noite a todos. A Justiça do Rio de Janeiro mandou liberar 138 presos. Eles foram detidos em uma festa que teria sido feita por uma milícia. Mas, segundo o MP, eles não têm envolvimento com a organização criminosa. Em São Paulo, a Justiça negou o pedido para anular o julgamento de Elize Matsunaga e manteve a condenação de mais de 19 anos de prisão. Elize foi condenada em 2012 pelo assassinato do marido dela. Agora, a defesa tinha entrado com recurso pedindo para anular o julgamento por conta de conflitos na perícia. Também em São Paulo, a Justiça mandou a júri um casal homoafetivo que cuidava de uma criança quando foi registrado o desaparecimento do menino. A decisão se baseou no caso de Elisa Samúdio, que nunca foi encontrado corpo para o julgamento do caso. E o TRF4 decidiu manter as contas de Cláudia Cruz bloqueadas. A jornalista errei um processo da Lava Jato juntamente com o marido dela, Eduardo Cunha, por improbidade administrativa. Você em casa já sabe, mas vale ressaltar. Para rever nossas reportagens, é só acessar nosso site tvjustiça.jus.br. William? Obrigado, Fernanda. Na terceira matéria da série especial do Jornal da Justiça para comemorar o Dia Nacional de Libras, você vai conhecer dois exemplos de como o ensino da língua dos sinais pode melhorar o atendimento aos surdos no serviço público. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça estão preparando servidores para lidar com pessoas com deficiência auditiva. Uma experiência que vai além do que estabelece a lei. Uma questão de inclusão social. Tente ouvir um som nesta aula. Comunicação aqui, só por Libras, a língua brasileira de sinais. A aula é no Supremo Tribunal Federal e os alunos são servidores públicos. A analista judiciária Raquel Coutinho trabalha no gabinete do ministro Edson Fachin. Como eu trabalho com processo, existe sempre a possibilidade de eu ter que atender uma pessoa, passar uma informação processual, um mandamento processual. E é importante que todo cidadão brasileiro, inclusive os surdos, possam receber essa informação do judiciário. E você já teve uma situação de trabalho que precisou do seu aprendizado de Libras? Ainda não, mas eu estou preparada para isso. E a turma já está bem afinada. O curso com um professor da Universidade de Brasília já tem quase dois anos. Carla é da área de tecnologia da informação. Para a gente atender demandas e perceber exatamente o problema que cada um enfrenta no dia a dia, a língua de sinais, ela me ajuda muito no dia a dia, porque eu começo a entender os problemas com uma profundidade maior. Temos que estar pronto a atender não só os nossos servidores, mas os dependentes e o cidadão comum que vem ao tribunal. De certa forma, isso é um primeiro passo para quebrarmos barreiras à acessibilidade. O STF segue a orientação do Conselho Nacional de Justiça. A resolução 230 do CNJ de 2016 diz que pelo menos 5% dos servidores ou terceirizados devem estar capacitados no uso de Libras. Agora estamos em outra corte, o Superior Tribunal de Justiça. Esta turma tem 13 alunos de Libras. Duas vezes por semana, os servidores deixam o local do trabalho e vêm aqui para a sala de aula. São duas horas por dia. O curso começou há duas semanas. E a Érica, por exemplo, já sabe um pouco da língua de sinais. Érica, conta para a gente e mostra alguma coisa que você aprendeu até agora. Eu aprendi oi, boa tarde, bom dia. Aqui no STJ não tem português, não. Os alunos só se comunicam em Libras. É que a professora Liliane é surda, o que para os iniciantes só ajuda. A gente não vê barreira, não tem dificuldade em compreender o que ela fala, como ela se comunica. Ela escreve no quadro e ela lê os lábios. Muito mais do que atender a exigências legais, essa é uma ação de promoção de inclusão social. O que é isso? Nós somos o Tribunal da Cidadania. Qualquer pessoa que vem aqui, qualquer pessoa independente de ser público interno, externo, de trabalhar aqui ou não, ela tem o direito a ter um atendimento satisfatório. Além de se comunicar com o público externo, os servidores são preparados para interagir com os 157 surdos que trabalham no setor de digitalização de petições e processos. Normalmente, há um certo senso de que a pessoa com deficiência não tem capacidade ou tem muita restrição. No caso deles, a única diferença, na verdade, é que eles são surdos. Eles não ouvem, mas são aptos, são capazes e atenderam muito bem e ainda atendem as demandas do STJ em relação a esse trabalho. Rejane já nasceu com deficiência auditiva. Lá se vão seis anos no STJ. Ela se sente bem, faz com o futuro, tem o melhor. Então, muita coisa que ela achou bem interessante e bem gratificante. É importante trabalhar. É importante trabalhar. Moisés já emplacou sete anos. Diz que aqui se sente valorizado. É a vontade, é querer mostrar a capacidade e a convivência e mostrar para os outros ouvintes. Essa oportunidade de a gente estar aqui, muitas vezes eu tento passar para eles. Olha, gente, não olha o que os outros falam. E sim, a gente deve mostrar a nossa capacidade, a nossa aprendizagem. Vamos mostrar isso para eles. Então, assim, e eles conseguiram. Amanhã você vai ver uma experiência inédita em todo o país que vem da Bahia. Na cidade de Itabuna, o primeiro júri totalmente acessível na língua dos sinais. O Jornal da Justiça quer mostrar vídeos de todos os cantos do Brasil. Grave uma história interessante no seu celular e mande para a gente. O nosso WhatsApp é 6199-260-6116. E o e-mail jornaldajustiça.justiça.justiça.br Por hoje, estamos por aqui. Obrigado pela sua audiência. Até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri